Música Iluminado por uma luz única, o Recife é uma profusão de cores, onde a história vive em harmonia com o contemporâneo, a paisagem com as pessoas. Música Cortada por rios e banhadas pelo mar, a cidade conta com riquíssimo patrimônio histórico e passeios inesquecíveis. Ao andar pelas ruas do Recife, encontramos antigos casarões, igrejas, conventos, mosteiros e fortes, testemunhos do Fausto de épocas passadas. Recife é também o cenário perfeito para se conhecer um dos melhores carnavais do país, apreciar o rico artesanato pernambucano e se deliciar com as maravilhas do maior polo gastronômico do Nordeste. Um dos principais cartões postais da cidade, a Praia de Boa Viagem, com suas águas mornas e areia fina e branquinha, oferece as mais diversas opções de lazer, hotelaria e compras. Espaço único no mundo, o Museu Oficina do Artista Plástico Francisco Brenan é um verdadeiro santuário das artes, onde mais de duas mil peças estão expostas permanentemente. Um lugar silencioso, plural e fascinante. O Instituto Ricardo Brenan é um castelo de sonhos para quem ama arte. Uma viagem no tempo através de uma coleção que vai da Europa medieval do século XV, do Brasil colonial das invasões holandesas até o Brasil do século XIX. Recife é assim. A cada passo, uma descoberta. Em cada esquina, um pouco de história. A cada visita, um novo encantamento. Legenda por Sônia Ruberti